Olá, olá, tá no ar o nosso papo de TV, tudo bem, Pades? Olá, tudo bem? Tudo bem. Olha só, hoje a gente vai falar da listinha que o Twitter divulgou com os 10 programas mais falados na rede social no mundo inteiro. Também de Game of Thrones, Supermax na Globo, a Leda Nagli, que foi demitida e deu uma entrevista super chateada, falando um monte de coisa que a gente vai comentar aqui com vocês. Celso Portioli, temos mais uma novidade entre Celso Portioli e SBT. Será que vai, será que não vai, será que fica, será que vai embora? E também da final da Copa do Brasil, então mandem perguntas e comentários, tá? A gente tem algumas aqui já do Esquenta que a gente fez aqui antes, mas mandem mais, ok? Bom, pra começar, Pades, é o seguinte, o Twitter divulgou esses dias uma listinha com 10 programas, assim, os mais falados na rede social durante esse ano, no mundo inteiro. E o que eu achei bem, bem, assim, interessante, é que o Masterchef ficou na frente de duas séries que eu acho um sucesso, Stranger Things, que eu amo, e Orange is the New Black, ele ficou em quinto lugar, e essas séries ficaram, assim, em sexto e sétimo. Mas a gente tem aí uma explicação muito boa pra isso. Manda. O Masterchef Brasil tem um horário linear de exibição, ele passa, ele é exibido na Bandeirantes, depois no Discovery Home and Health, mas ele permite que as pessoas possam comentar num determinado horário sobre aquilo. As séries da Netflix são vistas em diferentes horários por várias pessoas, então elas não necessariamente motivam essa, elas não puxam, né, um coro de comentários, assim, elas, você pode comentar agora, e o seu tweet repercutir pra lá e pra cá, ricochetear, mas ele não tem um horário de exibição linear, entendeu? Então as coisas, a programação não linear, tanto é que, assim, os realities, os talent shows, as novelas, tudo que passa num determinado horário é um negócio que puxa pro Twitter, né? O Walking Dead é uma série que é exibida pela Fox num determinado horário, então ela puxa comentário naquele horário de exibição. E o Twitter é a rede social preferida da televisão, porque você comenta aquilo na hora em que está indo ao ar. E o Orange is the New Black não vai ao ar num determinado horário. O Stranger Things não vai ao ar num determinado horário. Então tudo isso, futebol, esporte, em geral, é uma coisa que motiva muito o Twitter, né? O Facebook já tem uma coisa mais retardada, né? Você vai ver posts hoje de 10, 12 horas atrás. O Twitter não, você vai ligar e vai ver o que está acontecendo agora, ele vai te oferecer, olha o que teve enquanto você esteve ausente. Mas é diferente, né? Você não tem aquele coro, não tem uma torcida puxando. Entendi. Então isso explica muita coisa. Entendi. E é louco, como o Twitter está muito presente mesmo, né, Paddy? Porque as emissoras, elas estão cada vez mais linkando uma coisa com a outra. O programa ao vivo e os comentários ali aparecendo com fotinho e tudo mais. Não é uma coisa mais ou menos comum você estar, às vezes, com a televisão desligada ou num outro canal, você dá uma sapeada no Twitter e você encontra comentários sobre alguma coisa que você não está vendo, isso já aconteceu comigo. Comigo acontece sempre, inclusive. Então, por isso que ele é muito buscado pelas emissoras e pelos espectadores que querem se sentar numa grande sala de história, isso é muito legal, né? E fazer comentários com pessoas que a Tânia nem conhece ou com o autor da novela, às vezes, que começa a comentar. Não, a Glória Pérez, por exemplo, é uma que as pessoas começam a desafiar os recursos do folhetim dela. Ah, tá bom que alguém vai entrar num elevador, num hotel desse, senão vai ter uma câmera. E ela responde. A câmera foi retirada por não ser... E ela começa a dar explicação sobre aquilo. É muito bom, né, você ter a chance de poder fazer essa interação. Mas é tudo de programa que tem um horário de exibição. Por isso que esporte puxa muito, novela puxa muito, série que tem um determinado horário de exibição. Game of Thrones, que tem um horário de exibição, puxa muito, né? Agora, as séries da Netflix não têm esse poder de sedução tão forte. Mesmo assim, elas são comentadas. Mas elas não entram nesse topo aí, porque não há um horário específico. Você pode ver de madrugada e os seus seguidores assistirem em outros horários, né? Então, não necessariamente esses tweets se cruzam, né? Se replicam, né? Muito bem. Inclusive, Game of Thrones ficou em primeiro lugar. A série Fenômeno Mundial ficou em primeiríssimo lugar, óbvio. Você assiste, Padinha. E ela tem um horário simultâneo de exibição no mundo todo. Exatamente, o que facilita também essa posição, né? Puxa muito, né? Aquela coisa que vai... É um coro mundial, né? Falando do mesmo assunto. Você tá nessa lista aí, não? Não. De Game of Thrones, não, não, não. Menina, eu falei que todo mundo deveria assistir Game of Thrones, porque se você sai pra jantar com os amigos, assim, tal, o assunto que rola é esse. Se você não assiste Game of Thrones, você tá tipo fora. Nossa, rolou... Você tá tipo fora do assunto, assim. É muito louco, Padinha. É, não, mas eu não encano com isso, não. Eu assisto depois de um tempo, assisto feliz, não tem... Algumas coisas eu assisto na hora, outras coisas, não consigo acompanhar tudo, né? Pois é. Game of Thrones em primeiro lugar, The Walking Dead, meu favorito do universo, ficou em segundo. E tem até Big Brother Brasil, acredita? Não, porque tem um poder de sedução muito grande, de engajamento, eles falam, né? As empresas, as emissoras, e o Twitter fala muito essa palavra, engajamento. O Masterchef Brasil tem uma... Eu acho que ele é o mais perfeito programa... Se você relacionar a audiência da Bandeirantes com o que ele repercute no Twitter, é espantosa a repercussão que ele tem no Twitter. Então, ele... Por quê? Ele tem um trabalho de engajamento muito bom. Então, isso é uma comunicação entre Bandeirantes e Twitter. Toda semana eles passam. O que vai ter na próxima edição? Vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo outro. Que perguntas a gente pode fazer pra engajar o público, o espectador, no envolvimento desse jogo? É ótimo, porque parece que o programa está saindo quase que ao vivo. E as pessoas se esquecem, elas sabem, elas têm plena noção de que não é ao vivo. Mas elas se engajam e se interessam, elas se plugam nisso de uma maneira como se fosse a decisão ali na hora, na verdade. Não, e esperam pra ver ali o tweet dela aparecendo na tela, com a fotinha, e ficam esperando, assim, isso também... Tem inquietes, né? Quem você acha que tem que ganhar e tal. Já está decidido, gente. Não adianta você votar. Mas isso chama muito o espectador a participar, a não mudar de canal, a ter realmente um envolvimento com o programa. É uma televisão que já não é tão passiva, né? Que o cara está ali assistindo e participando muito daquele programa que já está todinho gravado. Então, eu acho de uma habilidade enorme, assim, esse caso do Masterchef. É impressionante como o Masterchef funciona, né, gente? Porque acaba uma temporada, nem acabou, na verdade, estão chamando pra próxima já. Olha, inscreva-se, então fala, caramba, acabou. Espera acabar, dá um respiro e volta. Não. Vai tão bem que eles... E tem um... E tem uma na outra e tudo. E é um assunto que tem muito anunciante. Nossa senhora, Padinha. Todo mundo, se a gente fala assim, a crise é pra todos, mas todo mundo continua comendo, né, de alguma forma. Então... É verdade. Você chama muita gente ali, né? E os anunciantes são muito interessados nisso. Nessa audiência que, às vezes, não é uma audiência de globo, embora eles até tenham batido a globo aí algumas vezes na última hora, né, de cada edição, tem 40 minutos de liderança, é uma audiência bem boa. Pode, às vezes, não ser um número espetacular na televisão, às vezes, né? Eu digo porque normalmente é, mas aquele público que está ali presente, ele tem um envolvimento muito forte com o programa. Isso tem um valor enorme, né? Não é uma coisa que está ligada e você foi ao banheiro e deixou a televisão ligada, entendeu? É um valor muito grande mesmo. Eu achei, quando eu vi essa listinha, eu vi o Masterchef em quinto, eu falei, cara, porque é mundial, Padir, é um negócio absurdo, assim. Você vê o sucesso que faz esse reality show. Bom, agora vamos falar de Game of Thrones, gente, porque ficou em primeiríssimo lugar na lista. Acho que merecido, porque todo mundo fala dessa série, todo mundo assiste, todo mundo... Menos nós. Não, eu assisto, é que eu não assisto na hora ali, naquela nele, eu preciso comentar com alguém. Não, isso não. Olha, vai voltar em julho, viu, gente? A HBO falou que volta só em julho. Geralmente as séries voltam ali em abril, né, e tal, mas eles estão gravando ainda algumas cenas. É, as temporadas anteriores voltaram em abril, é verdade, é. Mas essa vai voltar em julho, porque eles estão gravando ainda algumas cenas, devem acabar ali no finalzinho de fevereiro, então só vão voltar a passar a série em julho. Acho que os fãs, tipo, surtaram com essas informações. Acho que sim, porque é um público muito acostumado com essa coisa do binge watching, né, de assistir tudo de uma vez. Mas o interessante que eu soube também é que a HBO vai colocar agora o Game of Thrones para essas pessoas que não têm habilidade nem disposição de piratear conteúdo, nem têm dinheiro para pagar o pacote premium da HBO. O Canal Max, que é o básico do básico do grupo, está em muito mais pacote do que o canal HBO Premium, ele vai exibir em 2017 a primeira temporada de Game of Thrones. Então isso deve acontecer, naturalmente, antes da estreia da sétima temporada, porque o objetivo é aguçar e viciar mais gente no título, a ponto de o cara dizer, não, eu vou deixar de tomar um vinho todo dia e vou assinar o pacote, sei lá, é o ponto de ele redirecionar os investimentos dele, porque se ele não quis pagar até agora, ele tem que ter um bom motivo para ele querer pagar, né, a partir de julho. Então eles devem fazer essa, é uma estratégia realmente para trazer mais gente para o pacote mais caro. O cara, quando assina o pacote mais caro, também tem acesso ao HBO Go, que é aquela plataforma de streaming, né, e você acessa pela internet e você tem todos os títulos. Então a ideia é essa, vamos botar esse produto para um público que não conhece e eles vão loucamente assinar um pacote mais caro, vão passar horas, não vão fazer mais nada, assistindo a seis temporadas de Game of Thrones, né? Oh, meu Deus! Ah, sim, com o restante, porque essa primeira passa agora no Max, até poder assistir e pegar carona nessa sétima, já entrar, já sentar na janelinha, né? Está mais curtinha essa sétima, viu? É, né? Não são mais dez episódios como de costume aí, terão sete. Seria a crise, porque isso é caro, né? Pode ser, pode ser. É muito caro essa produção, é de uma coisa, é monumental, assim. Eles não dão valores, mas você olha para isso, você sabe que é, sabe, é um orçamento de filme isso aí, né? Total. De mega produção, né? Bom, vamos esperar até julho, então, hein? A gente pode assistir antes, Padil, para a gente entrar no clima e esperar até julho, certo? Vamos fechar nisso. A gente volta julho cheio de assunto, pode ser? Vamos, vamos lá, vários spoilers. Muito bem, olha só, nessa vibe de séries ainda, Supermax está na reta final, acaba dia 13, terça-feira que vem, e a Globo quis inovar, gente, vai fazer uma coisa que nunca tinha feito antes, e que é muito comum, inclusive, nos canais pagos. A famosa maratona da série. Vai rolar uma maratona amanhã, Padil, na madrugada de amanhã, né, para o sábado, depois do Jô, vão passar os 11 episódios. É, para a pessoa não dormir, ou para dormir, de repente, né? Ou para dormir. Mas o que acontece com uma série dessas é que ela tem um poder de sedução maior quando você emenda, né? Não necessariamente exibir tudo de uma vez, mas é uma série que se fosse exibida diariamente, ela teria uma conexão maior entre um episódio e outro. Quando passa uma semana, o cara já pode ir perdendo o estímulo, esqueci que ia passar nesse horário e tal. E é um horário para notífagos, de repente ela funciona, né? Mas você acha, que estratégia foi essa? Isso seria, na minha opinião, né? Muito melhor escolher um sábado, por exemplo, aí passar vários. Eu não vou conseguir assistir, vou conseguir assistir dois. É, é. Depois do Jô, já é muito tarde, assim, passar 11 episódios, acho que é... É você contar com a possibilidade de, sei lá, adolescentes em férias, né? Escolares, que quer, não sei quem eles querem atingir. Pois é, eu achei tão estranho. Melhor pegar um sábado e passar. Seria bem mais interessante, é. Pois é, mas aí eles querem... Estão apostando nessa maratona aí para, de repente, chamar um público maior para o final também, né? Para terça-feira, de repente as pessoas assistem e falam... Verdade. Gostei, vou assistir na terça. E também porque eles tinham disponibilizado os 11 episódios na internet, menos o último, né? Eles tinham colocado já... Eles tinham, pois é. A maratona existe já no Globoplay, na verdade. O que eles vão fazer é levar para um plano da televisão, porque o Globoplay também, a disponibilidade dos 11 episódios, era também gratuita, não era para assinantes. Então... Os 11 gratuitas, sério? Será que era para assinantes? Agora não sei, estou com essa dúvida. Porque alguma coisa tem que explicar, colocar isso tudo de uma vez. Exatamente. Na internet já estava disponível. Muito bem. Eu falo isso que aquela... Assim, eu sou assinante, então nunca sei o que está entrando de graça, o que está entrando no pacote, sim. Mas eu tinha entendido que eles iam colocar... Não, eles iam colocar os 11, era para assinantes. Ah, tá. Para espectador de graça, ia ter que esperar cada semana assistir na televisão. Agora eles colocam os 11 de uma vez, para quem não tem o que fazer, não vai trabalhar amanhã. Muito bem. Bom, gente, agora vamos falar sobre a Leda Nagli. Ela foi... Com certeza. Com certeza. Adoro, adoro. Ela foi mandada embora. É, aconteceu que parece que eles fizeram uma proposta para ela que não era uma coisa legal, de redução de salário. É uma pessoa que está lá há 20 anos, que é a marca da emissora e tal. E era uma proposta que deixou ela muito chateada e ela não quis. Então, por isso que ontem teve uma controvérsia, né? O diretor da TV Brasil, Laira Tim Rimo, ele disse que ela não foi demitida e ela disse eu fui demitida, sim. Não, foi, não foi, foi, não foi. Mas a verdade é que equivale a isso, né? Você fala assim, olha, para você continuar aqui eu faço uma proposta de você cortar o seu salário, né, pelo um terço dele. E aí você diz, não quero, então tchau. É uma demissão, né? Exatamente. Só que ela ficou mega, ela, pelo menos na entrevista que eu li dela, assim, ela estava super sentida, porque tinha a coisa do contrato, não, com certeza ia ser renovado o meu contrato e não foi, tipo, não sei quem é que está... A TV Brasil, nessa troca de governo, rompeu todos os contratos, todos os contratos. O papo de mãe das meninas da Mariana Coch e da Roberta Manreza foi para a TV Cultura até, com patrocínio, senão também não teria conseguido entrar, mas a TV Brasil acabou dispensando das meninas. O Paulo Marcum tinha acabado de estrear um programa chamado Palavras Cruzadas, que a gente brincava que era um roda-viva, né, diferente da cultura e tal, mas era, no formato, era um programa de debate, não tinha nada a ver com aquele cenário. Também, na troca de governo, acabou saindo fora. O Paulo Moreira Leite e o Florestan Fernandes tinham também um programa na TV Brasil que também foi extinto. Então, foi todos os programas... Eu, honestamente, preciso sintonizar a TV Brasil para ver o que está sendo exibido lá hoje, porque eu acho que é só uma grade de reprises, talvez um jornal, não sei. E a própria presidência da TV Brasil entrou numa disputa política, porque a Dilma Rousseff tinha acabado de assinar a nomeação do Ricardo Melo como diretor da TV Brasil. A gestão que entrou do Temer não aceitava que o Melo estivesse no comando da TV Brasil. Na primeira semana, a TV Brasil exibiu passeatas fora a Temer, né, que era uma coisa até divertida de você ver na TV do governo. Eles falam, não, não é a TV do governo. Mas é, todo esse processo mostra que é, né? Sim, claro. E aí eles recebem verba do governo federal, então fica essa coisa ali de dependência muito promíscua de uma maneira que a gente gostaria que não fosse, que em tese não é, mas na prática é. O argumento do Melo era sempre que quando a Dilma também sofreu manifestações contrárias, eles exibiram, enfim, exibiram os dois lados das manifestações e tal. Então eles iam exibir o fora a Temer de qualquer jeito. E entrou o Carlinhos Brown num show ao vivo na TVE da Bahia e isso foi exibido em rede nacional, gritando, fora a Temer. E foi o ápice, falaram, não, tira esse cara daí. Aí o Laerte Rimmel, que está lá na presidência agora, ele exerce a presidência por meio de uma medida provisória também, não é uma coisa que está definitiva. É uma confusão dos diabos. Está uma bagunça, resumindo. Daí sempre tem alguém que vai chegar e vai dizer, para que serve a TV Brasil? Olha, ela poderia servir para muita coisa, ela realmente está perdida, né? A gente tinha que ter uma proposta legal para uma TV pública, mas é uma pena que esteja nessa situação. A Leida acho que era a última instituição desse canal. Pois é, inclusive, olha só, o Marcelo de Sena perguntou aqui se você acha que a Leida vai conseguir voltar à TV, mesmo fora da TV Brasil, depois de mais de 20 anos de sucesso. Eu acho que tem espaço para ela, sim. Acho que tem. Porque é uma pessoa que consegue promover um debate ali de uma maneira muito leve, né? Ela não tem esse tom. Eu acho que ela faz as perguntas que devem ser feitas e ela, ao mesmo tempo, não é agressiva. Não sei eu, se fosse diretor de canal, eu acho que a Velia é sempre um espaço para ela, sim. Inclusive, vários famosos começaram uma campanha na internet aí. Eles adoram ela. Usando a hashtag FicaLedaNagli, assim. Está uma super campanha, sabe? É o Sem Censura sempre foi um espaço muito bom para atores, diretores, autores, os caras que estão lançando um livro, estão apresentando uma peça, estão começando um filme. É um espaço bom, né? É uma tribuna legal, assim. E é meio Twitter também. É um programa que ele pode não ter toda essa audiência em rede nacional, mas ele repercutia. As pessoas acabavam tomando conhecimento do conteúdo dele. Então, é uma pena você sair, eu acho. Bom, tomara que ela volte para a TV, né? É. Uma baita jornalista aí. Tomara que ela volte. Bom, gente. Temos agora uma pergunta. Eu ia já puxar o assunto, mas chegou uma pergunta sobre o assunto que eu ia puxar. Olha só como a gente está super em sintonia. Conectado. Super conectado. Vou ler a sua pergunta antes de puxar o assunto, hein? Jan Filho. Ele falou que ele ama o Papo de TV. Oba! E ele falou o seguinte. Ontem saiu uma nota que o SBT teria confirmado a extinção do Domingo Legal, sabadão. Verdade, saiu. E o Fantasia no lugar do Domingo Legal. Você acha que o Fantasia é fraco para esse horário e que isso pode causar um impacto maior na audiência da Eliana e atrapalhar ainda mais ela, de repente? Se o Fantasia não alavancar a audiência, sim, pode atrapalhar a Eliana, porque o Domingo é aquela disputa desde o primeiro instante, né? Desde meio-dia ali, quando acaba um pouco aquele horário esportivo, recorde Globo, tem esporte de manhã e tal. Então, a gente tem essa corrida aí desenfreada que vai até o fim do dia. Então, se a Eliana não tiver uma boa sala de espera para ela, prejudica. Se isso acontecer, o programa não vai durar duas semanas. A gente conhecendo o SBT, eles não vão esperar três meses para descobrir que deu errado. Mas o Silvio Santos gosta muito de testar. Então, é possível que teste, vai ali avaliar. E tem até um teste meio cru, né? Assim, que às vezes não considera o que teve no outro canal, que às vezes não considera se choveu, se fez frio ou calor, que também altera a audiência da televisão. Então, ele vai olhar os números e vai dizer, deu certo ou não deu? É sim ou não? É que nem o foguete dele lá. Não tem muito, assim, uma avaliação do contexto. É meio, lé concreto. Daí, se não der certo, eles devem partir para outras coisas, né? Eles têm a alternativa também de ter filmes, né? Embora o pacote da Warner. Na noite, você diz, no sabadão? Não, na antessala mesmo da Eliana, no domingo. No lugar do domingo legal, assim. Acho que a grande dúvida deles nesse momento é o que colocar no horário do domingo legal. Mas se fosse para fazer um programa de auditório, com as provas que eles já têm, então, por que tirar o Portioli dali também, né? Pois é. É que a gente estava comentando aqui, né? Ah, tá bom, ele vai ocupar o lugar do Raul. Agora, quem vai ocupar o lugar do Portioli? Ah, é o Otávio Mesquita? Ah, é a Patrícia? Ah, quem vai... Tá um bololô isso aí. Agora saiu isso de que vai acabar, que não vai ao ar mais. O domingo é um dia mais difícil que o sábado, né? Então, se o Portioli está sendo deslocado para o sábado, você fica imaginando que eles têm alguma coisa para o domingo. Ou eles olham para o Portioli como a Record, olha para a Xuxa, ah, não deu certo nesse horário, vamos trocar. Eu acho que não, acho que... Mas não estava dando certo? Você acha que o Celso é muito a cara do domingo, né? Eu acho também. Eu gosto dele também, gosto muito. E acho que, assim, um pouquinho de investimento só no programa resolveria muita coisa ali, porque ele faz também com sérias restrições orçamentárias. Sério, Padilha? Ah, sim, né? É. O próprio... No sábado, o Raul também não era diferente. Com quem eles vão concorrer? Com um programa riquíssimo que é o Caldeirão do Hulk. O Caldeirão do Hulk é de uma ostentação, né? Nossa senhora, gente. Eles montam cenários mirabolantes para uma edição, né? É muito absurdo. É. E você olha e fala, não acredito que os caras montaram tudo isso para uma edição, né? Então, eles têm muito dinheiro ali em relação aos concorrentes, né? No sábado, o Luciano acaba domirando, não tem muito o que. Mas aí, sei lá, dizem que o plano da Globo é futuramente botar o Luciano no domingo também, né? Não sei se... É o que ele... Ele disse que não, mas eu acho que é o que ele quer. Olha, esse é novo, peraí. É verdade. Não, é em algum momento, né? Sei lá. Luciano... Você acha que ele ia segurar um domingo? Porque sábado ele segura super bem, né, gente? Mas... Não sei. Eu acho que... Domingo é briga de cachorro grande, hein? É engraçado que a gente, quando vai votar lá no Troféu Imprensa, sempre tem o Luciano e tem o Rodrigo Faro. Eles estão em dias diferentes, mas eles estão sempre entre os melhores apresentadores. E a gente sempre faz essa observação. Olha, o Caldeirão do Rupo é um programa com muito dinheiro. O programa do Fórum é um programa feito na raça e no talento dele, né? Então, tem essa... Acho que tem essa coisa, assim, né? Pro futuro, lá na frente e tal. De repente, vai se ver o que vai virar, né? Um domingo de outras gerações, não sei. Muito bem. Vamos aguardar, então. Eu falei aqui durante a... Você está falando assim, não é pra agora. Tipo, daqui a 15 anos, entendeu? Ah, não. Achei que fosse pro ano que vem, Patinho. Um dia, Silvio Santos se aposenta. Faustão fala, vou curtir a vida. Isso pode acontecer. E aí, você precisa estar preparado pra cobrir esses caras que são muito fortes, né? Então, tem essas... Tem esses... Esses, entre aspas, jovenzitos, né? Perto dos veteranos, eles são mais jovens e que podem segurar a onda. Você não pode tirar da cartola de um dia pro outro um apresentador por um domingo, pra um horário do Luciano também. Mas o Luciano hoje reina muito absoluto, né? Ele faz muito sozinho ali. Mas o Silvio tirou da cartola o Dudu Camargo? Eu acho que não deu certo. Eu acho que só deu certo... O Dudu Camargo que é o amor da Padinha. Só deu certo pras pessoas que gostam de ficar comentando polêmica. Mas, assim, nem na audiência, nem no prestígio. A gente vai levantar. O que tem de anunciante pro Dudu Camargo? E o que tem de anunciante pra Monalisa Perrone, que faz o Hora 1, né? Mesmo considerando o Globo e... Vamos pegar, então, na Record. O que tem de anunciante nesse horário? Eu acho que tem uma diferença, assim, de repercussão e tudo mais. Bom, vamos falar da Copa do Brasil agora. Ontem foi a final. O Grêmio foi o campeão da Copa do Brasil. E aqui, olha só. As equipes das emissoras esportivas que transmitiram a final da Copa do Brasil. Sport TV, Fox Sports, Globo e SP no Brasil. Todas elas, olha ali, tá todo mundo com a mesma camisa. E de um lado tá um distintivo da Chapecoense e do outro da Associação Brasileira de Imprensa. E eu achei muito bacana, né, Padinha? Tá todo mundo, assim, são emissoras diferentes, são... Mas tá todo mundo ali envolvido na mesma causa, na mesma homenagem. Louvável, né? Louvável. Eu achei super bacana, assim, de verdade. Não, e essa coisa da Associação Brasileira de Imprensa também, né? Porque ficamos muito todos, somos todos chapecoenses, né? Somos chapê, força chapê, aquela coisa toda. E a gente tinha um grupo grande de jornalistas lá. Então, é muito raro, eu posso dizer, porque, assim, eu sou jornalista e eu vi muito poucas vezes na minha vida alguma causa que tenha motivado a união da categoria, né? É uma categoria muito enfraquecida por vários fragmentos, vários, enfim, dá pra enumerar aqui a história da imprensa e tal. Mas é realmente encantador, assim. É quase tão raro quanto ver as torcidas de Corinthians e Palmeiras fazendo, sabe, o mesmo coro pela homenagem e tal. E ontem mesmo, antes de começar o jogo, eles foram até o gramado ali, ficou todo mundo junto, os times se misturaram ali, jornalistas também estavam juntos, misturados ali. Eu achei, assim, de arrepiar, de verdade. É, e no esporte eles se estapeiam um pouco, né? A imprensa, né? Porque é sempre aquela coisa, não, o Globo tem os direitos, não deixa a gente entrar no campo. E aí a gente fica meio que no cercadinho de fora. É interessante que haja essa união nessa hora. Foi bem bacana. Bom, gente, vamos lá agora para as perguntas, que nós temos muitas perguntas aqui. Muitas perguntas. Muitas perguntas. O Jean mandou mais uma aqui, ó. Muito se diz de uma possível ida do Jô Soares para o SBT. Muito se diz, é verdade. Pois é, você não acha que seria uma boa opção para o sábado à noite e ser uma coisa diferente de tudo que tem nesse horário? Olha, eu ouvi um sujeito muito, posso dizer, um sujeito que entende muito de, acho que entende de conteúdo, né? Não sei se entende de grade de programação. Mas é que não é desprezível não para se pensar. Ele acha que, eu falei, mas o que vai, o Jô vai, por que o SBT vai abrir mão do Danilo, que vai tão bem? Ele falou, bota o Jô e em seguida bota o Danilo. Coloca os dois talk shows, quebra todo mundo. Uau, ia ser. Achei incrível, assim. E também com essa escassez que o SBT anda na compra de filmes, né? Às vezes não tem muita programação. Mas, eu achei que eles iam oferecer realmente um horário semanal para o Jô. Eu perguntei isso para o Fernando Pelégio, que é diretor de programação. E o Jô vem para cá? E aí ele disse, não sei de nada, não sei de nada. E aí eu perguntei para o Willen, que é diretor do Jô. Willen, vai para o SBT? E ele não negou, ele só disse, olha, além do SBT, a gente tem outras duas opções. Mas não me disse o que era. Mas a gente, inclusive, fala-se que uma das opções é, inclusive, continuar na Globo como alguma outra coisa. Ou ir para um GNT, que exibe o programa do Jô, o melhor da semana. Fazer um semanal lá mesmo para o GNT. Eu acho que essas alternativas são bem possíveis de acontecer. Agora, semana passada, alguém desmentiu que o SBT nunca fez proposta para o Jô. Eu falei, bom, eu perguntei para o diretor do Jô e para o diretor de programação, não posso dizer pessoalmente, que nenhum deles me negou. Nenhum deles disse, não, isso é bobagem, né? Eu acho que é bem possível. Muito bem. Ainda no SBT, o Thiago Paulo pergunta se o Luiz Bach não seria, é Bate? Bate, é. Bate. Se o Luiz Bach não seria um bom nome para o Domingo Legal? Eu acho que seria um bom nome para qualquer emissora, né, o Luiz Bach. Mas ele, nessa ida que ele teve para Bandeirantes, teve também a... Houve ali a demonstração de que ele não rende em qualquer canal, né? E a Record trouxe ele de volta. Lembra que ele chegou aí, ia preço milionário? Ele não ficou tanto tempo assim, ficou? Mas não funcionou, assim. Um negócio que não rolou e ele voltou rapidinho e aí está lá na Record. Meio que foi perdoado, né, o bom filho a casa torna. Mas tem isso, né, é muito louco isso, né? Porque o cara, ah, é um mega profissional, manda super bem na Record. É. Mura de emissora dá uma caída no rendimento. É por conta da emissora? A emissora dá uns... Duas coisas, né? A Bandeirantes não tem o lastro que a Record tem de audiência. Ela tem uma boa audiência no futebol e nos Masterchefs. Ela tem um respeito grande no jornalismo. O jornalismo, lá no dia de eleição você vai sintonizar lá que você sabe que o dia inteiro vai ter coisa. Se você tiver a fim de saber, de se informar e tal. Ela é quase uma Globo News em dia de eleição, né? Os debates. Então tem as tradições de cada emissora, né? E aí a Bandeirantes, de repente, sei lá, o Bate acho que foi fazer um programa à tarde na Band, acho que foi isso. Qual a tradição da Bandeirantes à tarde? Em auditório, em programa de... Nenhuma. Tem lá o horário que começa com o da Tena. E tinha um conflito nisso também, porque ele acabava antecipando os assuntos, dava um choque de temas, de interesse, né? Entendi. Esvaziava um pouco o produto principal, que era o da Tena e não trazia para a Bandeirantes todo esse rendimento, né? Então foi uma conta que não se fechou. A Record tinha interesse em retomar e retomou. Mas acontece isso, tem uma coisa de hábito, né? Qual é a média de audiência da Band? Sei lá, dois pontos? Se é da Record, é cinco? Então tem uma diferença aí de hábito de frequentar um canal. Por isso que não dá certo uma emissora fazer uma programação baseada, de repente, em um horário só. Tem que haver uma distribuição dessa audiência, né? Ao longo do dia. Senão o cara não aparece ali, né? Aparece só à noite, no horário do Masterchef, não volta mais. Por isso que faz tão mal um R.R. Soares no meio da Faixa Nobre. Porque o cara está carregando uma audiência desde o da Tena, aí interrompe aquilo, porque não é o mesmo público que vai ver. E diz assim, é um... Até de fiéis, basicamente, porque tem uma audiência pequena aquilo, né? Não tem uma audiência de massa, tipo televisão. Aí para voltar essa audiência, vai, né? Depois que acaba o programa religioso. Quebra a grade no meio da programação, né? Ora, aproveitando o logo da Record TV aqui, na live que a gente fez aqui anteriormente ao Papo de TV, a Lini Gomes perguntou se você achou meio apagada essa logo. Se a Record acertou ou se está muito apagada, porque para ela está super apagada. É, está, porque era colorido, né? Era a bolinha. Mudou bem, né? Exatamente. Tinha várias cores, azul, vermelho e tal. Eu acho que está um pouco discreto demais, tem razão. Precisava demais. Mas o interessante, o que me chamou a atenção nesse logo é o seguinte. A Globo caminha no sentido contrário disso, né? A Globo tem tirado o nome TV das referências que ela faz. Então, quando você ouve aquela campanha da TV digital com a Fernanda Lima, linda, quando você ouve a Fernanda Lima falando, ela fala, somos digital, somos Globo. Por quê? Porque eles estão interessados em abraçar a televisão que se faz na tela da TV, na tela do computador, na tela do celular. Tem um negócio com raciocínio lá para frente, de websérie, de não sei o que, eles estão produzindo muito para a internet, eles estão produzindo conteúdo inédito para a internet. Eles estão fazendo campanha, de repente, entra no meio do Supermax para dizer, assine Globoplay para mandar o cara aí para lá. Então, é um conceito de, tipo Netflix, tipo Amazon, assim, essa é a missão da Globo. E a Record está no sentido contrário de falar Record TV, de restringir a TV, acaba restringindo a marca muito a televisão, né? E a outra está na vibe das várias plataformas, assim. Nesse sentido, eu acho que Record TV, desculpa, é um equívoco mesmo. Acho que a Globo está certa de tentar tirar o TV do nome e abraçar o mundo, entendeu? Muito bem. Marcelo de Sena mandou aqui, ó. Para mim, a série do ano foi a melhor série com o trio SBT, Fox e Mixer, com a Garota da Moto, que fez um trabalho muito bem feito, com um texto maravilhoso, atores mostrando um texto bom, de visão cotidiana, uma mãe que vira motoqueira para correr os desafios de uma cidade. Ele falou que a série do ano é essa. Teremos segunda temporada da Garota da Moto, vai ter, vai ter. Que bacana, você falou... Ela entrou, ela entrou na PCA como uma das finalistas, né? Você falou super bem, né? Também, assim. Não, foi muito bem aceito mesmo, foi legal. E é bom para o SBT também sair um pouco daquela... Segue aquela linha de infanto-juvenil, né? De não é proibido para menores, um programa como esse. Mas ele não é tatibitati, ele já pega um público maior. Ele já pega, por exemplo, pais também interessados. É um programa, é um enredo bacana, assim. Eu acho que foi bem acertado. Muito bem. Fábio Lira, ele quer saber se existe a chance de Shark Tank Brasil ter uma segunda temporada na Sony. Eles investiram bastante. Eu acho que vem coisa por aí, sim. Shark Tank Brasil. Shark Tank Brasil. Jan. Ah, não. O Jan já foi, já já foi, já já foi. 3% estão perguntando de novo. Os 3%, a gente já comentou aqui, né? O que você achou da série e tal. Também tem segunda temporada vindo aí, né? Tem também, né? Vindo aí quer dizer daqui a um ano. Os atores estão aí belíssimos e empregados o ano que vem. E a Nadiane mandou um elogio. Nadiane Lorenzetti. Padir, sua linda. Você está dando um show nos comentários. Ah, obrigada, obrigada. Muito bem. Bom, gente, é isso. Obrigada, Jane. O nosso Papo de TV está acabando. Obrigada, Padir. Mas a gente não pode falar mais? Você quer falar mais? Vamos pegar mais perguntas. Temos quanto tempo, hein? Adoro, Ricardinho. Vocês que mandam. Vamos lá, pegar as perguntas da live, então, hein? O Luiz Roberto Moura perguntou se a Eliana está sendo soldada pela Globo, Padir. Não. Não está. Não está? Não. Muito bem. Renan, quais são as novidades na Record? Quais são as novidades na Record? Tem duas novelas, né, em andamento agora, né? Uma para substituir a escrava-mãe e uma para substituir a Terra Prometida, já, com o elenco fechado. Essa da... O Rico e o Lázaro, que vai entrar no lugar da Terra Prometida, já está em pré-produção. E acho que é isso. Eles vão ficar com esses pilares de novela à noite. O que existe na Record é uma movimentação que eu ainda não me interei completamente, tenho que admitir, em cima da Record News. Parece que eles querem retomar aí uma proposta mais news, mais news para a TV, para a Record News. E trazer ali uma grade mais jornalística, né? De hard news e tal. Mas eu preciso me interar sobre isso. O que eu acho muito ruim na Record News são os comerciais, assim. São os comerciais que parece que a Record não tinha onde pôr e colocou lá, assim. E que colocam em descrédito mesmo, sabe, a programação de jornalismo e tal. E outra coisa que acontece com a Record News é como tem muita produção de... Como muito do jornalismo da TV aberta, Record, é de polícia, isso acaba também contaminando, não que seja ruim, mas contagia no mau sentido a Record News, que tinha que abrir um pouco mais esse leque, ter mais economia, mais política do que tem a televisão aberta deles. Eles têm política e economia, mas eles têm muito mais espaço, inclusive pelos programas jornalísticos, para matéria policial mesmo, que causa desespero nas pessoas. Olha só, o comentário que acabou de chegar sobre série, Padir. Miguel Zamboni, melhor série, Westworld. Westworld! Sem dúvida. Eu estive ontem no Upfront da HBO, que é o evento em que eles anunciam as programações do ano seguinte. E aí o executivo, que lá estava presente, disse que só, pode arruir muito as unhas, só no início de 2018 a gente vai ter a segunda temporada, porque eles devem produzir isso no ano que vem. Você está brincando! É uma série de alto custo, é uma série que exige planejamento, então eles até gravarem isso no ano que vem, entrar no ar, ele falou, acho que é para 2018. Ele falou, é assim, para a HBO anunciar é porque vai, né? O Divorce da Sara Jéssica entra já no ano que vem, segunda temporada. O Negócio, a série nacional, ganha a quarta temporada, já é a série mais longa da HBO aqui no Brasil. Mas, e tem agora no começo de 2018, vai ter uma nova temporada de Psy com Emílio Mello, que eu amo, adoro, adoro, acho sensacional. Ela é uma série toda feita pelo contato com a Ligares, que é Psy também, né, psiquiatra. Então, ela vai se aprofundar mais nos casos do que antes. Acho que são 10 episódios para 5 casos, então elas vão distribuir, são episódios duplos aí. Cada caso tem mais Westworld, onde está lá o nosso querido Rodrigo Santoro, só em 2018. Gente, estou muito passada com essa informação, agora eu preciso acabar o papo de TV, Padi. Vai tomar um remédio, vai tomar uma tarde a preta. Hashtag chateada. Hashtag chateadíssima. Até chegar a 2018, Padi. Ah não, gente. Ah não, conversa lá com você que está lá, não, não. Está ali, louco, entendeu? Troca uma ideia, fala assim, não tem como voltar antes, de repente, né, gente? Eu queria muito que eles fizessem uma segunda temporada de uma série chamada The Night Off, que foi exibida esse ano, que eu morri, assim, que eu assisti. E era também um por semana, então eu voltava todo domingo desesperada para assistir aquilo. Mas é sensacional, com o John Turturro, que eles deixaram uma brecha aberta ali no final. Era para ser inicialmente uma minissérie, mas o desfecho dela promove a ideia de que vem mais. Mas eles disseram que não confirmam. Essa HBO gosta de dar facada. Você também está hashtag chateada, né? Ai, vou terminar o papo de TV, não quero nem falar na rede social. Fala você, Padi, hoje. Rede social, olha só, a gente está aqui no Twitter, no Facebook. Volta, isso. Olha só, no YouTube. Volta. No YouTube tem uma entrevista ótima de Raquel Sherazade, aliás, que deu aqui uma entrevista para o Vanuti ontem, né? Dizendo que não gosta do pochar, fiquei hashtag chateada porque eu gosto do pochar, mas... Polêmicas. Polêmica. Polêmica. Mas aí a gente está em todas as redes no Twitter, no Face e no toptv.com.br. O nosso conteúdo é uma palavra tão inalcançável, né? Eu fico com essa ideia de produtor falar conteúdo. Mas é. Todas as nossas historinhas aqui, os nossos comentários e as nossas entrevistas. E hashtag volta em 2017. As audiências estão lá no nosso site. Você quer ver todos os dias? A gente publica as audiências de todos os programas da TV aberta na Grande São Paulo. Nós publicamos em primeiríssimo lugar, inclusive. É. Primeiro site a publicar, talktv.com.br. Estou falando sério? É verdade. É sério? É cedinho. Quer saber quem ganhou de quem ali, a briga de não sei o que, sei lá? Talktv.com.br. Fechou? Vai lá, vai lá. Mas eu não quero mais falar que eu estou chateada com o negócio de Westworld. Westworld. Tchau, gente. Até amanhã. Ah, calma, calma. Amanhã a gente volta com Maria Eugênia. Mareu, né? Para os vítimas. Mareu da MTV adotada. Vai estar aqui com a gente, tá bom? Muito legal porque a Maria Eugênia é o primeiro talento da MTV, depois que deixou de ser aberta e passou a CTV Paga, é um talento realmente alimentado e descoberto pela MTV Nova. Exatamente. Ela é demais. Já manda pergunta aí para ela, tá? Amanhã a gente volta. Agora eu fiquei feliz de novo. Não, não. Agora eu vou voltar a ficar chateada que eu sou bipolar. Estou chateada. Sério. Tchau, gente. Até amanhã. Volta ao Westworld, por favor. Chateade.